Inscreva-se no canal e ative as notificações e deixe seu joinha. O que fazer para estimular ovulação? Este canal tem a finalidade de ajudar, mas não substitui o trabalho de um especialista. Consulte sempre seu médico. A ovulação corresponde ao momento em que o óvulo é liberado pelo ovário e se torna maduro, permitindo a fecundação pelo espermatozoide e iniciando, assim, a gravidez. Como estimular ovulação? Naturalmente uma das opções naturais para estimular ovulação é aumentar o consumo de inhame, que pode ser consumido na carne ensopada, sopas e chá, sendo esta a última forma que potencializa mais as propriedades do alimento. Para estimular ovulação naturalmente, pode-se aumentar o consumo de inhame. O inhame pode ser consumido cozido na carne ensopada ou em sopas. Mas, para potencializar o seu efeito, aconselha-se tomar também o chá da casca de inhame. Chá de inhame. O inhame possui um fito hormônio chamado de osgenina, que no organismo é transformado em D e estimula a liberação de mais de um óvulo pelos ovários, aumentando assim as chances de gravidez. Mas, além disso, é preciso seguir uma boa alimentação e praticar a atividade física regularmente. Apesar de não haver publicações científicas que comprovem que o inhame esteja diretamente relacionado à fertilidade, este assunto vem sendo estudado por inúmeros cientistas, pois já foi observado que, ao ingerir mais inhame, as mulheres ficam mais fecundas. Ingredientes Casca de um inhame e um copo de água Modo de preparo Coloque a casca do inhame numa panela com água e deixe ferver por 5 minutos. Teixe a panela, deixe esfriar, ou e beba a seguir. Recomenda-se tomar o chá em jejum até começar ovular. Para saber quando está ovulando, é recomendado realizar um teste de ovulação. São capazes de estimular ovulação por promoverem o aumento da produção de estrogênio. Chegou a hora de você conhecer tudo sobre o seu corpo, sua mente, e como a medicina chinesa pode aumentar as suas chances de engravidar com pequenos hábitos e tratamentos. Link na descrição.